Mas no tipo, você desde moleque você cantava ou você era, tinha instrumentos, como que era, como você começou? É, pô, engraçado, eu nunca tive instrumento, quando eu comecei não tinha, violão por exemplo, nem violão eu tinha, nada, a gente aprendeu a tocar nos instrumentos dos outros. Uma coisa que me ajudou, ajudou eu e meu irmão principalmente, o Breno, foi fazer parte de uma comunidade de jovens, a gente ingressou na igreja, num movimento carismático que foi importantíssimo, pra nós inclusive, a gente fazer parte desse movimento na igreja, ajudou a gente a ter um contato maior com a música. E aí a gente tocava violão, aprendia no violão dos outros, cavaquinho eu aprendi num vizinho que eu tinha, que emprestava o cavaquinho pra gente. E você já tinha facilidade em aprender? É, a gente foi meio autodidata, tanto eu quanto meu irmão, a gente ouvia bastante e por ouvir bastante, a gente foi prestando mais ou menos atenção como se fazia com o violão. E aí a gente foi aprendendo muito de uma maneira autodidata, depois que a gente foi comprar revistinha, eu lembro que tinha um monte de revistinha que a gente aprendia as músicas e tal. Tinha cifras lá. Né, as cifras e tudo, pô, tinha umas músicas bem encrencadinhas que a gente tocava. Nossa, imagina pra aprender a tocar. Porque hoje tem o quanto de vídeo aula que você acha no YouTube. Ah, hoje tem um bocado. É mais fácil. É, ao mesmo tempo que é mais fácil, você não sabe qual delas é legal pra você, até você achar uma, né, um método. Então, hoje em dia tem um bocado de gente ensinando tudo na internet. É legal. O bom uso que se faz da internet, pô, tá, haja visto vocês. O bom uso que se faz da internet tá aqui. A maior prova é isso aí. O bom uso que se faz da internet.